Meus amores, essa brusinha eu vou começar de um jeito que a galera que muitos aqui gostam, que acham mais fácil, que é o seguinte, parte de baixo, você vai ver aí qual é a circunferência para a blusa que você quer fazer esse P, M ou G e aí nós começamos da seguinte forma, quatro correntinhas, três, quatro, um ponto alto aí fazemos três correntinhas um ponto alto no topo da carreira anterior e vamos fazendo isso até chegar na circunferência vamos fazer a blusa em um respiro só, aquelas de carreira infinita que muitos gostam aqui gente, primeira peça aqui do canal de fio Prisma o canal aqui ainda não está sendo patrocinado aliás, marcas, se quiserem patrocinar, chama eu problema algum quanto a isso, mas ainda não está rolando então é o seguinte, você não tem que fazer com fio Prisma, ok? mesmo que eu estivesse sendo patrocinada, eu não falaria isso você pode fazer, como eu sempre falo, com o fio que você quiser, com a agulha que você preferir só tomando cuidado para ajustar o tamanho que vai resultar ao modelo que você quer se P, M ou G aqui no caso, eu vou fazer uma blusinha tamanho G como eu falo, né? M largo para G eu ainda não sei qual a largura que eu vou fazer desse fiapo aqui, como eu chamo porque é a circunferência, né gente? então assim, vai ser, sei lá, um metro e dez desse fiapo aqui e aí nós começamos a fazer a blusinha que vai ser daquelas que a galera também gosta bastante porque é bem facinha de fazer vai ser aquela carreira infinita, né? que você faz sem pausa e até com cor assim, mesclada, fica bem legal, né? então bora lá fazer esse tamanho desse fiapo aqui